O que é o Sul-Americano? O que é o Sul-Americano? Isso, campeão na categoria e fechamos absoluto lá. Esse ano você está pegando 100%, né? Falta só chegar no Mundial lá e... É, o objetivo maior agora é lutar o Mundial, né? Vamos lutar no próximo evento em Fortaleza, que é dia 9 e 10 agora. É, Terra do Sol. Isso, Copa Terra do Sol. Exato. Mas o foco mesmo é o Mundial. Mundial, você já sabe que vai lutar lá no gelo, né? Aqui é o contrário, não precisa nem aquecer. Lá aquece quando pisa aquele tatame gelado. É verdade. Mas aí sempre a gente está indo lá em outros eventos, já está acostumado a pegar esse tempo mais frio. E está vindo uma rotina também que se obriga a lutar em qualquer tempo, né? Lá em Salvador, semana passada, estava bem frio, muita chuva. Aqui já está muito quente, acima do que a gente está acostumado lá em Fortaleza. Muito bem. E vamos torcer para que não atrapalhe lá, hein? Para perder preso é mais fácil, porque você desidrata muito. É verdade. O pessoal está... Você conhecia Manaus? Não, primeira vez. Estou vindo. O que você achou, né? Essa estrutura aqui, né? O que você achou? Sim, o evento de primeira está igual quem está lutando mundial, está lutando em eventos maiores. Está vendo que no nível, na organização, está igual aos grandes campeonatos. A cidade de atletas também, né? 2 mil atletas aqui. Sim. E o que eu mais gostei daqui foi do público, né? Que a gente não é... está lutando em outros locais e não vê uma aceitação. E o pessoal vir mesmo para assistir os campeonatos, gente de toda idade. E aqui ainda faz transmissão ao vivo do evento de jiu-jitsu. Está sendo transmitido ao vivo pela TV UFAN. Estão as câmeras ali, quer dizer, o pessoal daqui acompanha, né? É, aqui é como futebol para o resto do país, é o jiu-jitsu aqui. Todo mundo falava e eu achava que era exagero, mas não. É de verdade. Aqui é um lugar que não é bom para você dar seminário, né? É, então. Estava comentando com os meninos. É um local muito bom, vamos todo mundo mudar para cá para treinar. Mas para dar aula acho que é complicado, porque tem muita faixa preta, muita gente boa. Você viu quantidade de faixa preta? Dois dias, né? Sim, muita gente. A gente impressionou. E o nível também de todas as lutas, em todas as idades também. No máster, muita luta bonita de se ver. Você é advogada? Já é formada ou está estudando ainda? Ah, estou formada já, advogada. Estou formada, doutora Raquel. É, estou indo nessa carreira. Tentando nessa outra luta, né? Você chega lá, pendura a medalha lá no escritório, o que o pessoal fala? E aí, doutora Raquel? Não, melhor nem comentar, né? Todo mundo olha assim, acha estranho. Mas acaba tendo muito a ver uma coisa com a outra. Você não começou a ir para a polícia, assim? Porque geralmente pessoal de luta, agora delegado, para a Polícia Federal. Eu comecei a lutar pensando nisso, né? O treino, não a competição. A competição foi uma coisa que veio depois. Mas quando eu comecei a treinar, já foi pensando nessa parte de fazer o concurso para a Federal. Que precisaria ter o curso de Direito, né? Que era o que eu já estava fazendo. E eu fui para a luta pela curiosidade e acabei gostando da competição. E agora você está advogando e quer mais saber de concurso? Não, que nada. Vamos a um projeto mais para frente. Quando acalmar um pouco mais a competição, que der para priorizar, né? Tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Imagina se você for juíza. Pendura as medalhinhas lá atrás, hein? Vagabundade chega assim, doutora. Vou pular todos os meus diplomas de faixa, né? Até chegar lá preto. Vou botar todos e vou botar minhas medalhas lá também. Então, Raquel, quer agradecer ao patrocinador? Então, agradecer à família que é o primeiro patrocinador maior, né? Que está com a gente sempre. Os nossos amigos Power Games, Ronaldo, meu mestre, a equipe Garra. Que está fazendo um treino muito forte lá, preparando a gente para viajar. Academia Fire Fitness, Delano Souza, que é nosso preparador físico. E é isso aí. Falou, então, Raquel. Tchau, obrigado por ter falado com a gente. Não vou nem te beijar, que eu estou todo suado. Ai, que é isso. Tchau. Paulo Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Aqui na Arena Amadeu Teixeira, Manaus, Amazonas. Os caras passam na frente.